Música Cineasta Gente, eu que me fiz em barco de casa, fiz uma ideia chamada de cabana 100 anos, e tive a honra de ter um mostro de cinema na formação. E eu já conhecia a trajetória de Chimbalminho Cinema, mas me espantei quando eu chegava nos lugares e as pessoas se referiam a ele como músico. E todo mundo falava de uma banda chamada Os Coyotes. Eu não sei se a minha aqui é desse tempo, mas essa banda me apontava dos bairros do Tubi Grapeuna e do Itajuna. E eu fiquei encantada com o relato das pessoas sobre as martinezes e as festas. E todas as emoções que elas tinham vivido ao som dos Coyotes. E aí eu perguntei ao Chimbalminho, por que você não canta mais? Por que você parou de cantar? E ele disse assim, ah, eu estou destreinada, estou desafinada. E eu nunca tive a honra de assistir uma apresentação de Chimbalminho. mas depois de muito insistir e muita chantagem emocional, ele acabou vindo aqui cantar para a gente depois de anos e anos. depois do que os Coyotes Chimbalminho, ele vai vir cantar uma música, uma música lindíssima, perfeito? Uma das músicas mais lindas do mundo todo. Não sei se sentir, não sei ser humano, eu não sei conviver de dentro da alma triste com os homens, meus irmãos na terra. Eu não sei ser útil, mesmo sentindo ser prático, cotidiano, nítido. Eu vi todas as coisas maravilhadas de tudo. Mas tudo sobrou. Não foi pouco? Não sei qual eu sofri. Eu vivi todas as emoções, todos os pensamentos, todos os gestos. E fiquei tão triste, como se tirasse a minha vida de Deus e não conseguisse. Amei e odiei para toda a gente. Mas para toda a gente isso foi normal e instintivo. Para mim sempre foi a exceção, a válvula, o espaço. Eu não sei se a vida é pouco ou demais para mim. Eu não sei se vivo demais ou de vivos. Eu só sei que a vida é de tão interessante que ela é em todos os momentos. A vida chega a doer. a cortar, a roçar, a encher, a enxugar, a dar vontade de dar pulos, de ficar no chão, de sair para fora de todas as casas, de todas as sacadas, de todas as lógicas, e ser selvagem entre árvores e esquecimentos. Fernando Pessoa, a saída das obras. Bom, quero dedicar essa música a duas negras muito legais. Uma negra branquinha, que está aqui, e uma negra querida, que é aquela negra que saia que está aqui. Obrigada. 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 Beleza. Amém. 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 É fácil descanso. E longe há você. Descante longe a dança. Quer dizer, Que se o meu avô E tá hoje em dar E hoje em dia E o jeito de acreditar Só pra você Pra você Não te dê Pra sempre é Mas antes de ver O que você deu Música Música Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando te vivi em mim Quando te pararam de viver Quando cheguei a olhada da mim Quando ouvi o pênis e dancei Quando não brilhou o que de mim Quando criei asas do oelho Quando me chamou eu vim Quando teve por mim que tava aqui Quando me achei que perdi Quando vi você e a minha guarda de morrer Quando me chamou eu vim Quando me chamou eu vim Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando te vivi em mim Quando te pararam de viver Quando que um pênis e a minha guarda de morrer Quando me chamou eu vim Quando eu me encarri Não me achei, me perdi Tudo que você me arrastou bem Mara, sai, eu sou eu Sai, sai, a minha caroã Mara, sai, eu sou eu Sai, sai, a minha caroã Quando me chamou eu vi Quando eu me encarri Quando me achei, me perdi Tudo que você me arrastou bem Mara, sai, eu sou eu Sai, sai, a minha caroã Mara, sai, a minha caroã Vamos ver Oh, mara, sai, eu sou eu Sai, sai, a minha caroã Mara, sai, a minha caroã Se a dor da noite esquecerá Raio de sol vai brilhar Raio de sol vai te trazer Onde está, amor? Ela desmaiou hoje aqui Onde está, amor? Se a dor da noite esquecerá Raio de sol vai levar Raio de sol vai te trazer Onde está, amor? Onde está, amor? E a luz do sol vai te trazer E a luz do sol vai te trazer E estou pensando em você Será que vela com eu? Será que chama com eu? Será que pergunta comigo? Sim Onde está, amor? Onde está, amor? Se a dor da noite esconder Ai, onde o sol vai te levar? Ai, onde o sol vai te trazer? Onde está o meu amor? 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 Eu sou rosa, velho, dança no setão Brita, brita, brita Brita, brita, brita Brita, brita, brita Brita, brita 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 Parabéns a todos os meus amigos e colegas que participaram do ABD São um fantástico de amor Uma pausazinha, mas a gente quer dizer Carlos Chirone Carlos Chirone Que vai ter que tomar o banheiro para todos Só essa Só essa Não faço comida com os banheiros Porque não consigo ficar Não consigo ficar Não consigo ficar Não consigo ficar Mas eu resolvi fazer uma enorme E Vou até sentar aqui também Quando eu entro em crescer Não sei se o bruxo tiver Afeto o passado Se marco saudade Vontade E você Aplausos 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 e o sinal está fechado para nós que somos jovens nós compreendemos tudo isso hoje eles não venceram e nós continuamos jovens com todas as nossas idades e perceber a solidariedade artística desse momento e tudo que, por favor Raquel Raquel, por favor é, por favor e tudo que Raquel pode proporcionar nessa noite nos acalenta com esperança sobrenatural apesar das dificuldades e apesar desse recercamento que falou o José e apesar desse recercamento essa noite é uma coisa sombrante musicada, maravilhosa graças a persistência e a capacidade de agregar que Raquel tem eu tive o privilégio de estrear uma peça aqui ximprim, até o momento que Raquel entrou para dirigir a peça e fez a peça a meu ver e quem estava aqui eu acho que pode compartilhar pode compartilhar isso decolar mas hoje nós vemos essa solidariedade artística nós vemos essa compreensão das dificuldades e ignoramos todas elas com grande prazer e alegria conseguimos isso por sua calma por sua calma você conseguiu fazer ximtome cantar você conseguiu cada um de nós pô, não dá não dá pra fazer essas referências todas é uma pena não sei se é uma pena não mas vou deixar como sendo e vocês nós decidiremos depois eu vou dizer assim é uma pena que os homens oficiais de cultura não estejam respeitando a cultura da nossa terra e tampouco estejam aqui presentes pra saber o que nós somos capazes de dar e eu disse que não sei se é uma pena porque eu acho que talvez vocês não merecem estar aqui mesmo nós estamos produzindo vocês estão produzindo me desculpe vocês estão produzindo algo muito além do que as ensinarias políticas do que a estupidez de se enxergar a cultura como uma coisa utópica distante irrealizável eu estava ali há pouco e são vários desses momentos desculpa são vários desses momentos mas eu não posso deixar destacar o Munier ali meu Munier que de repente estava ali assim como está agora e sobe no palco e se transforma daquela maneira intensa negando que fez essas projeções e cada um de nós que trouxe a beleza e a interpretação a coisa quer dizer eles não venceram os sinais podem estar fechados nós vamos transgredirmos quando for necessário e assim que a gente achar que viva e nós continuamos jovens com as nossas idades apesar de tudo e eu quero irrençamente te agradecer por essa noite e dizer algo acho que já precisou ir que se não me engano esse é o último evento aqui é o último evento Algo deve estar muito agradecido Algo e nós estamos agradecendo muito agradecido por esse ser o último evento marca é uma marca da administração é uma marca desse momento e é um momento que entra para a história e eu pedi licença para poder deixar essas palavras além de historiador além de admirador do trabalho de vocês todos e uma vontade imensa de chorar uma vontade imensa de chorar com vocês é fazendo da pedra a flor fazendo do impossível a arte possível aqui o que deve transcender os muros a gente fala tanta informação de plateia meus alunos que pena que eles a parte deles ignoraram alguns ainda vieram que pena como eu estou sentido por isso hein a gente fica mais uma naquela vocês sublimaram essa noite de hoje nos presentes anos da comunidade com esse espetáculo magnífico Paulo encerra esse ciclo e eu faço uma pequena observação um pequeno parêntese dentro dessa minha fala cruza e cansativa mas eu prometo que eu me zerar eu espero que após a reforma sinceramente esse espaço não se torne um espaço elitizado eu tenho muito medo dessas coisas de vem poltrona vem isso vem aquilo vem aquilo outro vem aquilo outro e de repente começam a se cortar acessos ao único espaço que nós temos cada vez espaço democrático livre aberto eu tive a oportunidade de trabalhar com você e sei o quanto você está preocupado com isso também mas é bom que você pontue isso para a gente não fechar as portas para a cultura popular para essa vontade de querer realizar pelo simples prazer de realizar Raquel muito obrigado valeu eu te conheço da direção que você fez obrigado sempre depois a iniciativa que você tem sua capacidade de agradar valeu obrigado que você é que você tem sua capacidade para que você tenha neve tem sua capacidade Obrigado.